Essa semana foi uma semana bem corrida em Miraculous, tivemos vários spoilers, lançamentos de episódios e finalmente recebemos uma arte conceitual do Pix Comédia. Além de spoilers revelando Rock Moth, pegando Miraculous, Paz de Marinette e Akumatizado e muito mais. Quer saber de todos esses spoilers que saíram essa semana? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Vamos começar com o spoiler mais recente de todos. A primeira foto do Akumatizado Pix Comédia. Lembrando que isso é uma arte conceitual, então a versão da série pode ter sofrido mudanças. Pix Comédia é um episódio da quarta temporada de Miraculous e com base em sua ordem cronológica de produção, Pix Comédia é o episódio 5 da quarta temporada. Este episódio seria anteriormente chamado de Gagotor. E contaria com o Denibon dando a voz a um novo personagem baseado a si mesmo na dublagem francesa. No entanto, esse episódio foi descartado e esse episódio tomou o seu lugar. Os temas de ambos os episódios ainda são bem semelhantes e ainda não temos a data de estreia para assistir esse episódio. Mas eu gostei muito desse concept art e eu acredito que a versão da série vai estar ainda melhor. Mas me falem aí nos comentários se vocês preferem essa versão ou a versão antiga. E lembrando mais uma vez que o Pix Comédia que estamos vendo nessa imagem pode ter sofrido mudanças na série. Essa semana foi revelado outros spoilers incríveis. Durante a transmissão do Miraculous Day no YouTube, os dubladores de Miraculous nos revelaram um mega spoiler sobre o Rock Moth. Foi revelado pelo Mundo Gloob que ainda nessa quarta temporada o Shadow Moth vai conseguir capturar os Miraculous de Ladybug e Cat Noir. Será que o tio das braboletas vai vencer no final e trazer a Emily de volta? Bom, além de revelar esse spoiler, eles não deixaram nenhuma pista sobre em que episódio isso vai acontecer. Mas eu acredito que existe uma pequena possibilidade de acontecer no último ataque de Shadow Moth. Que será o episódio que marcará o fim da quarta temporada. Espere um momento, se o Rock Moth fundir os Miraculous e alcançar o poder absoluto nesta temporada. Então isso salvaria a sua esposa e a troca poderia ser entre Gabriel e Emily. Então Gabriel entraria em coma como Emily estava. Portanto a nova Rock Moth do futuro poderia ser a Emily. Galera, é claro que isso é apenas uma teoria. Temos vários suspeitos de ocupar o cargo de Rock Moth como Laila, Félix, Nathalie e até o próprio Advan. Mas em breve vou trazer uma teoria sobre o episódio final da quarta temporada que terá bastante relação com o Rock Moth do futuro. Então fiquem ligadinhos aqui no canal pra não perder. Os spoilers lançados no Miraculous Day não acabam por aqui. Também durante o Miraculous Day foi revelada uma pequena cena de um roteiro de algum episódio da quarta temporada. Que até o momento não foi identificado. Mas com isso descobrimos que Tom e Sabine serão akumatizados juntos nessa quarta temporada. Finalmente meu sonho vai se realizar e eu vou ver a Sabine akumatizada pela primeira vez. Esse episódio também ainda é um mistério. Já que nem todos os episódios da quarta temporada tiveram seus nomes revelados. Mas antes desse episódio sair eu vou trazer algumas teorias aqui pra vocês. Então fiquem ligadinhos aqui no canal pra não perder. Hoje também foi revelado novas imagens que não estão muito nítidas. E não dão pra saber muito bem o que são. Mas vamos nos tornar detetives para tentar descobrir o que pode ser essas imagens. Todas as imagens estão meio que baçadas. Mas vamos tentar adivinhar o que elas podem ser pelas suas sombras. Na primeira imagem eu acredito que seja a Ladybug com a Milene. Em sua forma de heroína mais um concept art antigo que não foi utilizado. Na segunda imagem vemos a Alya como Ladybug. Isso mesmo. Será que a Alya vai usar os brincos da Ladybug? Na terceira imagem parece a Ladybug ao lado da Piguela. Também um designer antigo que não foi utilizado. E a quarta imagem parece muito que é o Nathanael como Coque Coragem. O herói do galo. E a última imagem parece muito que é o Cat Noir. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas está parecendo bastante com o Félix. É Miraculous. Esses foram todos os spoilers lançados essa semana. Me falem aqui nos comentários qual foi o seu favorito. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau Miraculous.